Aô pessoal, bom, aqui que tá falando é o Coruja e sejam bem-vindos a mais um episódio de Aventureiros E rapaz do céu, cês acreditam que a gente não vai tá com o DC aqui hoje? Porque rapaz, o computador dele deu aquele problemão, não tá ligando, mas logo logo a gente vai tá resolvendo isso E ele vai tá de volta aqui com a gente, porque o DC faz falta demais rapaz, não pode assim, cadê o DC? Sumiu, não tá mais aqui, mas logo logo ele vai arrumar o computador dele, ele vai tá aqui com a gente pra sempre rapaz Nossa Que que é, que que é, cês tão ouviram isso? Passou um avião gigante Eu ouvi um avião passando aqui sim Eu ouvi um avião passando, foi aqui, será que foi na minha vida real aqui? Foi do lado de fora, não foi no jogo não? Oxi, mas eu ouvi, eu ouvi Ai mano, voltando no assunto aqui Vamos tentar bater a marca de 3 mil likes se você ama Aventureiros E se inscreve no canal e assiná-lo o sininho pra não perder nenhum episódio dessa série Rapaz do céu, cês perceberam que eu tô com uma plaquinha aqui? Agora cês tá me perguntando, por que eu tô com a plaquinha aqui? É, isso aí que cê tá pensando mesmo Hoje a gente vai colocar o primeiro desenho de Aventureiros E o nome do nosso inscrito se chama Henrique O Henrique fez um desenho muito, muito legal mesmo Vou colocar aqui, desenho aqui do Henrique Foi o primeiro garoto a estar aqui, o primeiro inscrito a estar aqui no Aventureiros com o seu desenho maravilhoso Vamos mostrar aqui em ele, 3, 2, 1 e... Olha aí, ele fez eu, o DC e o Bastião arrebentando o The King Rapaz, que isso aí logo logo vai acontecer Cês só aguardem que a gente vai arrebentar o The King e a The Queen Porque vai ser uma das maiores batalhas que vai ter aqui no Aventureiros Já se inscreve pra não perder esse episódio que vai ser épico Muito obrigado Henrique, seu desenho ficou muito, muito bom E cês tão vendo que é um espaço muito pequeno pra botar bastante placa Mas aí que tá, eu e o DC tinha uma ideia A gente vai fazer vários, mas vários andares aqui, ó Como cês tão vendo aqui, ó Bastante andar pra gente ir botando E esse aqui é grande, hein Esse aqui é grande Mas o Henrique conseguiu a sorte de, ó De tá aqui, ó Ó, no primeiro andarzão aqui Mas, se você quiser mandar o seu desenho e estar aqui no primeiro andar também Junto com o Henrique Só você desenhar e mandar lá no Twitter Pode ser no meu Twitter ou no Twitter do DC Vai tá aí na descrição, é rapidinho É só marcar a gente lá e pronto Mas, hoje, Caipiras Hoje a gente vai fazer uma missão muito, muito importante E olha só, tem bastante mob aqui fora Eu quase não vi a mob aqui no nosso mundo Mata esse aqui Ó, tem um slimezão aqui Mas bom, hoje, galera Hoje, Caipiras A gente vai fazer uma coisa muito importante Que vai ser um salto pra nossa evolução aqui na série Que a gente vai fazer o portal do Twilight, rapaz Do Twilight Pra quem não conhece, é aquele portal Que é tipo um mundo mágico, sabe Tem várias dungeons pra gente fazer algumas quests Tudo mais Tem alguns mobs Tem várias coisas Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai precisar de flor Porque é com flor que a gente faz o portal, né E onde que eu vou conseguir flor? Eu vou ter que andar a floresta pra gente conseguir qualquer flor Não precisa ser uma cor, é... Uma cor de flor, tipo, específica Pode ser qualquer tipo de cor Mas, agora O duro vai ser... Eu não acredito que você tá aqui Eu não acredito que você tá aqui Toda hora que eu encontro esse bicho tem um ovo de perto dele Sai daqui Ai, tadinho Achei que ia nascer Não nasceu Desculpa, tá fia Tudo bom, rapaz Vamos lá procurar a nossa flor Porque ela é uma das coisas mais importantes Que... Caramba Mas tem cada bichinho bonitinho aqui na nossa série Isso aqui é um pato, né Eu acho que isso aqui é um pato Olha o patinho, tudo bom, rapaz? Aí, beleza Aqui no pântono Eu tava dando uma rodeada e... Rapaz do céu O que que é... Eita, que susto Mano Eita O que que é isso? Meu Deus Mas o que que tá acontecendo, mano? Que lugar... Que lugar é esse, mano? Quanto desgraça Que que é isso? Mas o que que tá acontecendo, rapaz? O que que tá acontecendo? O que que deu em mim? Deu cegueira Foi esse sapo? Nossa, mas que sapo mau Não é possível ter sido esse sapo Tem até um pombo aqui Deve ter sido esse pombo aqui Sai pombo Não gosto de pombo Qual que eu senti? Drobou um frango aqui pra mim? Ah, não Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ele errou Mas eu vi quem é É um monstro É outro monstro É outro monstro Essas lulinhas aqui Ela tava no último episódio Rapaz, essas lulinhas aqui São um terror Taca, eu ceguei ele em todo mundo Então eu passo longe delas Rapaz, eu tinha um sapo pulando Eu levei um susto E eu encontrei o acampamento Mas... Será que tem alguém por perto aqui, rapaz? Será que tem alguma coisa aqui? Não, não tem baú Mas será que tem alguém por perto? Eu tô desconfiando que tem alguém por perto Porque... Se tiver É, a gente podia espiar, né? Mas não vamos fazer isso nesse episódio, não Mas eu tô desconfiando que tem alguém aqui no server nos espiando, hein? Porque tá bem perto de casa, hein? Tá consideravelmente perto Rapaz do céu Mas logo, logo a gente investiga quem que tá morando aí Mas tudo bem, rapaz Olha só Eita, tem até uma garotinha aqui Eu vou arranjar ela aqui Eu vou fazer esse com o meu amigo aqui Que ele é... Que ele é dóceo e duro, hein? Cadê? Aqui, tem algumas flores aqui, ó Tem algumas flores pra gente conseguir Fazer o nosso portal da Twilight Nossa, e tem bastante formiga aqui também, hein? Pra quem não sabe, essas formigas aqui também vão pra outra dimensão Mas rapaz, nossa, elas pica Ai meu Deus do céu, sai de perto Sai de perto Mas a gente não vai precisar de muita pouca flor A gente não vai precisar de pouca flor, não A gente precisa até que bastante E eu só encontrei essas daqui Isso que ferra Tem até alguns trevos aqui Ih, o que que é isso? É enxame de abelha? Meu Deus Mas que lugar ruim, velho Tem enxame de abelha atrás de mim O que que é isso? Corre Ai, pula na água, pula na água Rapaz do céu Pular na água, eu aprendi com o meu avô Você pula na água e as abelhas vão embora Mas... Rapaz, tem abelha aqui E agora pra eu sair da deba da água? Rapaz, eu saí correndo Você tá ficando doido Você tá ficando doido E eu ainda preciso ter minhas flores Eu preciso de mais flor Rapaz do céu Como assim? Tem algum caixa de abelha por aqui Porque, pelo amor de Deus Você tá ficando doido Cadê? Cadê? Eu preciso de mais flor Pelo jeito você só precisa... Pelo jeito Aqui não vai ter mais, na realidade Ah não, tem mais lá no fundinho E tá cheio de menininha aqui, hein, C Rapaz do céu Você deve estar vendo isso aqui Rapaz do céu Você vai ficar louco Tá cheio de menino aqui Ah lá Achei mais flor Isso aqui, achei uma rosa Rosa vermelha Vou pegar ela aqui Pra não ficar só uma flor, né No nosso portal Mas a gente tem que tomar muito cuidado Dessas abelhas aqui nos pegarem Enquanto a gente tá pegando flor Mas tudo bem Vamos voltar lá pra casa Porque eu acho que já é o suficiente De flor, né Eu vou até vestir meu elmo aqui De ametista Porque é bom tomar cuidado Porque tem um caixa de abelha por aqui Antes da gente fazer o portal da Twilight Ai meu Deus do céu Eu tô ouvindo elas É melhor eu sair daqui, galera Antes de tudo De a gente ir fazer o nosso portal Retomando aqui Eu queria abrir esse trevo Será que dá pra abrir? Não dá! Elas estão aqui atrás de mim Corre! Mano, realmente são abelhas Olha isso São abelhas E ela tá vindo atrás de mim Eu nunca vi isso no Minecraft Que bote doido Rapaz do céu Rapaz do céu Mas é agora que Que a gente conseguiu As nossas flores Ai meu Deus Que bicho é esse? Que bicho é esse? Corre! 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 Mas tem cada bicho aqui, rapaz Que é perigoso a gente morrer Um instante Piscou o olho e tá morto Vamos sair daqui Rapidão fazer o nosso portal Só que uma coisa que eu queria fazer Rapaziada Rapaziada do céu Eu queria Fazer meio que um templo Pro nosso portal da Twilight Porque é algo bem importante Tipo É o portal da Twilight E eu queria fazer um lugar da hora pra ele Então eu acho que eu vou fazer tipo um templozinho Pra Tipo Mostrar que ele tá ali Entendeu? Eu vou entrar Fazer toda uma Uma oração lá E entrar no No portal Mas tudo bem Deixa eu ver se aqui é um local legal Porque Porque ele tá bem Pertinho de casa E ele meio que uma montanha Eu acho que o portal fica legal aqui, rapaz Eu acho que eu vou fazer O totem do portal aqui, né? Tipo um templo Bom Vai demorar um pouco Então o que eu vou fazer Eu vou deixar o O templo aqui bonitinho E na hora que eu for fazer o portal Eu mostro pra vocês Ok? Rapaz do céu Vocês sentiram? Vocês sentiram as trombetas? É porque o nosso templo tá preparado Pra aguentar o portal Usando o Twilight aqui Olha só Não ficou um templo muito Muito bonitão Não? Mas rapaz do céu Já é um templo A gente já vai conseguir Fazer o nosso portal Da Twilight E conseguir aquela conquista Tão aguardada Que é do portal, né? Vamos lá A primeira coisa que a gente vai precisar Agora, Caipris É a gente vai ter que precisar de água Pra gente fazer Ai meu Deus do céu Que susto Mas eu tô cheio de susto, hein? Tô cheio de susto nessa série, hein? Mas voltando aqui A gente vai precisar Fazer tipo Uma poça infinita de água Só que lá em cima Só que aí tá Não vai ser só botar A poça de água, não Porque, tipo Se eu botar aqui Vocês vão perceber o negócio Cadê o portal? Não deu muito certo O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que botar Essas flores aqui em volta Pra gente jogar o diamante Pra ativar o portal Vai cair um raio aqui em cima A gente vai ter que sair de perto Deixa eu botar esses zumbis Antes de tudo Senão ele vai acabar me atrapalhando aqui Mas retomando Retomando A gente vai ter que tacar O diamante aqui dentro Aí vai acionar um raio E esse raio Vai ativar o portal Para Twilight Para outra dimensão Só que aí que tá A gente tem que tomar muito cuidado Que esse raio Ele dá um certo dano Então a gente tem que ficar Um pouquinho longe E caramba Aqui Tem muito mob Aqui tem muito mob A gente tem que tomar muito cuidado Mas por sorte Nossa Eu já tenho um diamante aqui Caipira Que é no episódio Que a gente acabou minerando E achando alguns minérios Que ainda a gente não estudou ainda Mas logo logo A gente vai estar estudando E dizendo pra que eles servem Se você não assistiu O episódio de mineração Vai estar aí no card É só você clicar Se eu consigo entrar lá Rapidão E assiste lá Que tá um episódio Muito legal também Agora A gente vai Ativar o nosso portal Que vai ser demais Né rapaz Vocês vão ver Vai ser um portal bonitinho Agora vai ser Muito simples A gente vai ter que botar Algumas flores aqui Vou botar um negócio Bem bonitinho Que vai ser tipo Vermelho Amarelo Vermelho 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 Amarelo Assim por diante Vai ficar um negócio Bem decoradinho Né Vamos ver se vai dar certinho E deu rapaz E agora A gente Vocês estão querendo ir comigo também Mas não vai não Vou deixar não Sai fora Sai fora Só nós Só nós que vai Só eu e os caipiras Vai Vai fora Então Então mano Eu tô com um pouco de fome Eu só vou dar uma entradinha lá E sair fora Na realidade eu acho que nem vai Porque Eu tô sem comida Mas tudo bem Pelo menos eu vou conseguir O portal da Twilight Aí sim A gente vai com o DC Lá dentro Se aventurar Porque é muito perigoso Ir sozinho Vocês sabem disso Porque lá É um local Conhecido pelas suas dungeons Que tem bastante mob Que pode nos matar facilmente Então O que eu vou fazer Eu vou tacar isso aqui E vou sair correndo Porque esse negócio dá dano Deixa eu virar aqui Em 3 2 1 E vai Nossa Até pegou fogo aqui no canto Apaga o fogo Não Nossa Pegou fogo aqui no canto Caramba Rapaz do céu Queima Queima Ih Perdei umas flores aqui Mas acho que não faz diferença não Elas estão aqui ainda Mas caramba Vocês viram isso Pegou fogo E as flores desapareceram Só pra você ver a potência do raio Só pra você ver a potência Que é pra abrir um portal Desse aqui Desse pequenininho aqui E ele é bem parecido Com o do Nether Só que aí Tá Será que eu entro Ou não entro Aí vocês vão ver No próximo episódio Porque aqui dentro É muito É muito perigoso Então vamos fazer o seguinte Vamos bater a meta De 3 mil likes Pra gente entrar Dentro do portal Porque é um lugar Muito perigoso É muito perigoso mesmo Então eu preciso da ajuda De vocês Pra chamar o DC de volta Porque ele sumiu O PC dele deu um bugzinho Lá Não tá conseguindo ligar Então vamos torcer Pra que ele consiga Arrumar o PC dele Porque explorar o Toilite Sem outra pessoa É meio complicado Então vocês me desculpem Eu não tenho coragem de não Então eu torço Então eu torço aqui De se conseguir arrumar O computador dele Logo pra gente Explorar Essa bagaceira Aqui Mas eu quero Que vocês deixem o máximo De likes Se inscrevam no canal Assinem o sininho Pra não perder o episódio Que a gente vai explorar A nova dimensão E eu vou ser legal E vou dar um tchau E falowai Tchau 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 Tchau